A Barca da Jaceara No rastro da sucuri, eu quero ir garoando Cantando e me despedindo, o teu olhar luminando Cantiga na vertaninha, o pé de cedro vergando Vai vela, vai canoinha, a noite espalha seu manto E fim da raia do dia, a aurora vem claridade O mestre instale a folia, marcando a valsa trindade Música Na Barca da Jaceara, a Capitoa navega Vai pelo Rio de Água Doce, Barrenta lá tem mistério Martelo vou martelando, o barco e da mão no couro No rabo da malagueta, eu faço mais um dobrado No rastro da sucuri, eu quero ir garoando Cantando e me despedindo, o teu olhar luminando Cantiga na ventania, o pé de cedro vergando Vai vela, vai canoinha, a noite espalha seu manto E fim da raia do dia, a aurora vem claridade O mestre instale a folia, marcando a valsa trindade E fim da raia do dia, a aurora vem claridade O mestre instale a folia, marcando a valsa trindade Música 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 Música